E fala rapaziada, mais um vídeo aqui, o Brasileirão de novo aqui na sua telinha e vamos assistir aqui a Palmeiras e Internacional, né, ambas as equipes venceram a primeira rodada, né, o Inter aí de virada pra cima do Bahia, né, dentro de casa, já o Palmeiras aí venceu a vitória fora, então o Palmeiras agora em casa, né, a Arena Barueri vai jogar aí contra o Internacional. E vambora rapaziada, já falei demais, o jogo já começou, vamos ver tudo de bom o que vai acontecer nessa partida aí, hein, vambora, vambora porra, abre esse placar aí meu irmão, converte, que isso, meu Deus, vai tomar, vai tomar, como é que pode cara, como é que pode mano, porra, porra, o homem não quer fazer, voo no Inter, velho, o homem não quer fazer voo no Inter, o que que tá acontecendo, cara, isolou, isolou, velho, tirou muito, nossa, tomar no cu, cara, como é que pode Borré, como é que pode Borré perder esse pênalti dessa forma, mano, aí é foda, aí é com requintes e crueldade, né, rapaziada, jogo continua 0x0, a chance do Inter de abrir o placar fora de casa contra o Palmeiras, e o Borré faz isso, inacreditável, velho, Ó o vacilo, hein, ó o vacilo, ó o Inter, e, que isso, lei, olha a lei que mais funciona no país, velho, olha a lei que mais funciona no país, Caralho, velho, o Wesley, velho, olha o Wesley, mano, fazendo gol, contra o seu exime, não tem jeito, né, rapaziada, a lei realmente funciona pra caralho no Brasil, velho, nem tem jeito, Pressão, valeu a pressão ali em cima do Piqueirês, velho, e uma bela finalização do Wesley, cara, dominou sem pensar, meu irmão, não tem essa não, teve a oportunidade, bateu pro gol, foda-se, foi muito bem, cara, boa participação do Borré dessa vez, né, a Borré perdeu o pênalti, Tipo, imagina se o Borré tivesse feito o gol de pênalti, mano, porra, ia tá 2x0 a brincadeira, mas o Inter tá na frente, 1x0, um belo gol do Wesley contra seu exime, né, meu irmão, não tem jeito, e agora aí vai botar essa bucha pro Palmeiras pra resolver ali no vestiário agora, né, uma vez que o primeiro tempo está acabando, 1x0 o Inter, rapaziada, hoje vai ser um vídeo de poucos lances, literalmente, né, porque, assim, cara, eu tenho que destacar bastante o que o Inter fez com o Palmeiras no jogo de hoje, principalmente no trabalho defensivo, né, o time do Inter dando pouquíssimo espaço pro Palmeiras, o Palmeiras que geralmente é um time muito agudo, onde tem várias situações que tem lances perigosos durante o jogo, e nos momentos que o Palmeiras teve, o Rocher foi muito seguro, mas não teve, assim, nenhum lance, assim, agudo, e que a gente pode falar que o Palmeiras chegou muito perto de empatar o jogo, não, mano, o Internacional fechou muito bem os espaços, conseguiu definir, se não fosse o pênalti do Borrela no início do jogo, poderia, assim, fazer o 2x0, e realmente é um placar muito, o que reflete no que foi o jogo, né, o trabalho que o Inter fez na parte defensiva foi realmente muito boa, e tá aí, mano, mais 3 pontos na sacola, duas vitórias, né, pra começar bem o Brasileirão, né, ó, ó o Rocher agora, foi só falar, último lance do jogo, tava aqui já, até aumenta a televisão, um minuto, Rocher fazendo defesa no final ali pra salvar, mano, vou esperar, peraí, rapaziada, tá no último lance do jogo agora aqui, cara, esperei pra quase acabar o jogo pra falar aqui o discurso final, eita, até o Everton tá fora, aí foi pra fora, aí foi pra fora, e o Internacional realmente vai sair com a vitória, eu acho que são duas vitórias importantíssimas, tendo que, em vista que o Palmeiras, ó, que o Internacional aí acabou tendo um momento muito complicado, né, cara, que foi aquela eliminação no campeonato gaúcho, com aquele pênalti do Robert Renan realmente pavoroso, né, então a torcida do Inter ficou naquela frustração, uma vez também que o time tá montando aí um bom elenco, né, jogadores novos, o próprio Borré, Thiago Maia chegando também, então, é um time que pode sim dar bons frutos, cara, é um time bom, mano, é um time bom, e agora vence o Palmeiras, vence o atual campeão brasileiro, então são duas vitórias para dar moral, para a equipe colorada, e é isso, rapaziada, parabéns ao Inter pela vitória, mano, vencer o Palmeiras fora é muito difícil, e os caras conseguiram, então parabéns ao Inter, tamo junto, até a próxima, valeu!